Olá, amores! Tudo bem com vocês, gente? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é de organização semanal, de limpeza da semana, organização dos meus estudos da faculdade, organização também de vídeos que eu vou fazer, que eu vou gravar, que eu vou editar, enfim. E também organização também do cardápio semanal. Eu sempre faço, todo domingo, eu sempre faço essa organização para poder a semana fluir melhor, fluir com mais organização, planejamento, porque é tudo muito importante, principalmente quando a gente tem uma vida de casada mais assim, corrida que você ainda tem que cuidar de casa, marido, de você mesmo, estudos no meu caso também, estudos. Então é isso, eu espero que vocês gostem. Eu vou mostrar tudo com detalhes para vocês e explicar também. Então não esqueça de deixar o like, aquele joinha bem importante para a gente chegar às 200 inscritas até o final deste mês de fevereiro. Comenta aqui abaixo se vocês gostaram deste vídeo, deixe sugestões de outros vídeos, compartilha com as amigas também, tá bom? É muito importante. E é isso, agora sim, bora para o vídeo! Então, meninas, eu faço quatro tipos de planejamento todo domingo. Os planejamentos são, planejamento do cardápio semanal, esse cardápio semanal eu faço de segunda a sexta, porque geralmente sábado e domingo, ou a gente sai no sábado, no caso que o meu marido está de folga, a gente sempre sai, ou então a gente come alguma besteirinha aqui em casa mesmo. E no domingo, como ele trabalha todo domingo e folga um só, então eu não faço... Às vezes eu faço almoço, mas não é nada planejado, nada escrito. Eu vou lá e olho. Então eu faço esse cardápio semanal. Esse cardápio semanal consiste com o café da manhã ao jantar. Lembrando que o almoço, gente, eu faço o cardápio completo. O cardápio que o meu marido vai comer. Algumas coisas eu não vou comer, outras eu vou. Porque eu faço completo, porque eu já sei o que ele vai comer e o que eu não vou comer. Então é tranquilo, tá? Então é assim. Então eu faço o café da manhã ao jantar. E o cardápio semanal eu sempre faço assim. Vou na geladeira, vou na dispensa, olho tudo que tem ali e faço de acordo com o que tem. E também é uma ótima dica para caso a gente não fazer alguma coisa que a gente não tem. E aí às vezes a gente tem uma coisa que tá perto de estragar. Ao invés de a gente consumir aquele produto, a gente não consome. Então isso é bem bacana pra você não perder algum produto que você comprou, entendeu? Então eu faço esse planejamento. Faço o planejamento também de vídeos que eu vou gravar. Vídeos pra editar, tudo certinho. Eu também faço esse planejamento, vou mostrar pra vocês. Faço o planejamento de limpeza semanal. Por que que eu faço essa limpeza semanal, gente? Porque tem coisas dentro da nossa casa que a gente pode fazer uma vez na semana ou uma vez por mês, ou uma vez por ano. Enfim. Então pra deixar bem organizadinho saber se aquele mês eu fiz certinho as coisas, eu anoto tudo bonitinho. Vou mostrar pra vocês, tá? E o último, mas não menos importante, é o cronograma dos meus estudos semanais. Eu faço de segunda a sexta, eu vou lá no meu portal da faculdade. Olha todo o cronograma que eu preciso fazer pra semana e anoto. E é do meu jeitinho. Eu faço o jeito que eu acho melhor pra poder concluir antes da prova final da matéria, entendeu? Eu vou explicar tudo bonitinho pra vocês. E antes de mais nada, eu uso três tipos de coisas pra fazer esse planejamento. Eu uso o meu plane. Eu já mostrei esse plane aqui pra vocês, todo completinho. Eu vou deixar o link aqui pra vocês lá assistirem, quem não assistiu. Eu também, no caso dos estudos, eu uso o planejamento, que é nesse quadro aqui. Eu já mostrei pra vocês, fiz com vocês. Eu vou deixar o link também pra vocês lá assistirem. E também... E também, eu uso também uma folha de sulfite, meia folha no caso, pra poder fazer cardápio da semana, tá bom? Porque esse daqui eu coloco lá na geladeira. No final eu vou mostrar pra vocês. Então agora, bora ver como é que eu faço. Bom, meninas, eu pego primeiramente pra fazer o cardápio semanal. Eu pego essa folha sulfite, enquanto eu tô mostrando o vídeo pra vocês, e divido ela, porque eu vou usar apenas metade dessa folha pra poder fazer o cardápio da semana. E aí eu guardo a outra pra poder já usar na outra semana, tá bom? Então eu troco ela, corto ela, né? E descarto uma, e fico só com a que eu vou usar. Eu começo agora, pegando uma régua e um lápis, e fazendo uma linha, pra poder escrever cardápio semanal. Aí você coloca enfeites, o jeito que você achar melhor pra você, tá bom? Eu faço assim porque é mais prático. Então eu pego uma canetão, uma canetinha, o que vocês tiverem, e escrevo cardápio semanal. Aí não tá mostrando porque minha mão ficou na frente, mas agora no fim vocês vão ver cardápio semanal escrito. Termino de escrever esse título, né? E aí vocês podem fazer o enfeite que vocês quiserem, isso é a critério de vocês, como eu tô dizendo. Aí eu volto, pego a régua, e faço as linhas correspondente a café da manhã, almoço, lanche e janta, e as linhas segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Como tá fazendo aí agora, pra vocês verem. Agora, depois de ter feito essas linhas, eu vou pegar uma caneta vermelha, outra, qual que vocês quiserem, e eu coloco e escrevo café da manhã, almoço, janta, almoço, lanche e janta. E depois eu coloco segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Como eu tava mostrando aí pra vocês verem. Antes de escrever os dias da semana, eu pego essa última linha de baixo que ficou livre e recorto ela. Aí fica a critério de vocês, vocês podem recortar, ou fazer, colocar uma frase, fazer algum desenho, aí fica a critério de vocês. Eu apenas recortei mesmo. Agora, eu já começo a escrever todo o meu cardápio que eu já planejei pra semana. Como eu disse, eu pego, olho tudo que tem na dispensa e na geladeira e faço. Esse cardápio meu de café da manhã, lanche e jantar, é somente meu, porque meu marido não está em casa nesses períodos. No café da manhã, no caso, ele está, mas ele não come essas coisas que eu como. Apenas o almoço que eu faço completão, como eu disse no começo, mas eu não como tudo que está aqui, tá, gente? É porque como eu estou na reeducação alimentar, mas meu marido não está, então ele come. Enfim, aí eu pego, anoto tudo. Eu já tinha feito um esboço antes, então ficou mais fácil pra poder fazer. Aí eu fui anotando aí pra vocês verem. Igual vocês estão vendo aí, anotei tudo. De todos os dias da semana. E aí, agora eu mostro pra vocês a finalização desse cardápio. E aí, no último dia, no jantar de sexta-feira, eu não coloquei nada, porque como meu marido está em casa, geralmente eu não como as mesmas coisas. E aí, eu mostrei pra vocês a geladeira, onde que eu coloco lá na frente dela, perto do calendáriozinho que a gente tem, eu coloco ela. Agora eu começo vindo no planner. Ali eu já estou mostrando pra vocês todas as aulas de ramp que eu tenho, que é os meus exercícios físicos, que é tudo anotado também no planner, tá bom? E aí, já tá ali já, que eu já marquei desde quando eu comecei. E aí, nesse planner agora, a gente vai fazer o planejamento semanal de vídeos pro canal. E aí, eu coloco alguns vídeos que eu vou fazer na semana, editar, de segunda a sexta, tá tudo aqui, tá? Igual eu mostrei pra vocês, eu fui anotando, pra subir vídeo pro canal, editar vídeo, vídeo, o vídeo que eu vou gravar em algum dia da semana, então fica tudo anotadinho aí nessa parte aí, tá bom? E aí, agora eu mostro pra vocês todos que eu anotei, né? Eu também já tinha feito o esboço antes, todos os vídeos que eu iria gravar durante essa semana. Então, eu anotei tudo aí bonitinho, igual vocês estão vendo, tá bom? Agora, eu já vendo essa outra parte do planner, e aqui eu vou anotar todas as tarefas domésticas que eu vou fazer durante a semana, o planejamento. Então, eu já começo anotada, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Como vocês estão vendo, então aí eu já planejo pra poder saber o que eu tenho que fazer durante a semana na casa, em questão da limpeza, tá bom? E aí, mais esse planner aí finalizado, né? Igual eu mostrei pra vocês, é o planejamento da organização da casa, tudo bonitinho, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E agora, começa a organização dos meus estudos, que é não mesmo importante, né, gente? Aí, eu faço sempre por último, porque eu olho no meu portal, tudo que eu preciso de fazer. Então, eu vou pegando um post-it, e cada post-it eu coloco a data, que no caso, em Gotaíra, 18 de fevereiro, que é na segunda-feira, e anoto o que eu vou estudar na segunda-feira. E aí, assim por diante. Aí, agora no final, eu pego esse post-it e coloco nesse calendário, nesse planner, meu de parede, que eu já ensinei pra vocês, tá bom? Então, eu já vou colocando um por um, de acordo com o dia da semana, tudo certinho, pra mim ficar organizado, e quando eu sentar ali pra estudar, eu já olho, já bato e olho o que eu tenho que fazer naquele dia, o que eu tenho que estudar. Fica muito mais fácil, e muito mais fácil mesmo pra você estudar, pra você entender mesmo a matéria. Então, eu super indico, tá bom? Pra vocês. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de organização, como eu me planejo pra semana. É muito importante, gente, eu aprendi isso, porque eu me procrastinava muito, muito, muito. E depois que eu comecei a colocar essas ideias em prática de planejamento semanal, mudou muito, dá pra fazer muito mais coisas durante o dia. E assim, é muito bom mesmo, super recomendo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aquele joinha, tá bom? Até o próximo vídeo, fico com Deus, um beijão e tchau!